Hoje eu quero mostrar pra vocês quem são os jogadores que vão jogar comigo Avatar A Lenda de Rock. Então fica comigo até depois da vinheta e vamos conhecer esses caras pra vocês verem quem é que vai interpretar cada um dos personagens. Até já, já! Fala Mestre! Bruno Moraes aqui, espero que estejam todos bem. É sempre uma satisfação, uma alegria muito grande pra mim produzir conteúdo sobre RPG aqui pra vocês. Então, tá todo mundo aí? Como é que tá a expectativa pra sábado, dia 20? E a gente vai ter a primeira live, a primeira sessão de RPG do Avatar A Lenda de Rock. Confesso pra vocês que tô bem ansioso, tô preparando isso daqui há vários dias, preparando uma história bem legal. Tudo pra trazer o máximo de qualidade pra vocês, então espero que fique tudo muito legal e que vocês gostem bastante. E eu não estou sozinho nessa, porque eu estou com os jogadores que vão jogar comigo no dia 20 e nas outras sessões que seguirão. E eu quero apresentar esses três pra vocês. Como eu já tinha mencionado em outras oportunidades, né? Haverá três jogadores nessa história que vão interpretar três personagens, os três personagens principais. Que são o protagonista, que é o Avatar Rock, o seu mestre de dominação de fogo, que é Li Chao, e uma amiga dominadora de água, que é a Kali. Então, eu vou deixar vocês conhecerem aí os nossos jogadores que vão interpretar cada um desses personagens. Dá uma olhada aí. Fala, galera! Tudo tranquilo? Eu sou o Caio Pantaleão e eu venho aqui falar com vocês sobre Avatar, a Lenda de Rock. Essa é mais uma primorosa campanha do nosso amigo e mestre Bruno Moraes. E nela, eu vou interpretar o Avatar Rock, o próprio. E, galera, eu vou mentir não. Eu estou curiosaço pra saber. O que será que rolou nesses últimos cinquenta e poucos anos sem Avatar? Será que os espíritos sombrios estavam passando o rodo em geral, geração por geração? Ou será que tem alguma outra trama mais sombria nessa história toda? Vem cá, vem conferir isso comigo com os outros jogadores nessa nossa live que vai começar agora. Dia 20 de março, sábado à noite, hein? 20 horas, não esquece. Ah, e dá uma olhada lá no nosso vídeo de apresentação do canal. Tá irado, beleza? Então, indo nessa. Valeu, falou! E aí, pessoal? Eu sou o Thiago Memória e vou interpretar o Lichal, um dobrador de fogo, no RPG Avatar, a Lenda de Rock. Que o nosso querido mestre dos mestres aí, Bruno Moraes, vai narrar pra gente. E eu estou esperando muita ação nesse jogo. Oi, oi, gente! Me chamo Expedito Magalhães e vim convidar vocês para assistir nosso novo RPG de Avatar, a Lenda de Rock. Nesse novo RPG, irei interpretar a personagem Kali, uma jovem dominadora de água que, durante a infância, descobriu a capacidade de dominar o sangue. Por ser a única da sua tribo, Kali sofreu preconceito e acabou fugindo de casa. Eu espero que, nessa nova aventura, ela esteja recheada de lutas, dramas, desafios, que possam ser desenvolvidos ao longo das próximas semanas. Tanto essa campanha quanto o sistema foram desenvolvidos pelo nosso querido Bruno Moraes. Eu espero que gostem e vejo vocês lá. E aí, fala a verdade, o que é que vocês acharam dos jogadores que vão interpretar os protagonistas? Quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários. Digam quais são as expectativas pra vocês desse jogo que vai ser no sábado. Espero que todos gostem, como eu falei pra vocês. Está tudo sendo preparado com muito, muito carinho. E a gente se encontra lá, às 20 horas, no dia 20 de março. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e, no canal, você já pode entrar lá e já pode ativar o lembrete para o vídeo. O vídeo da live já está lá, só esperando chegar a hora certa pra gente começar. Beleza? Como sempre, foi um prazer estar com vocês. A todos um forte abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! Tchau!